Rosângela Santos, 8 horas de treino diário para os Jogos Olímpicos. Eliezer, 8 horas de trabalho diário nas obras da Transcarioca. Rosângela Santos, campeã brasileira dos 100 metros rasos. Eliezer está abrindo caminho para o BRT, que será o mais rápido e confortável sistema de transporte da cidade. Rosângela Santos, medalha de ouro no PAN 2011. 100 metros é mole, quero ver fazer 39 quilômetros. A Transcarioca é um dos grandes projetos da Cidade Olímpica. O Rio mais desenvolvido e integrado. No Cidade Olímpica.com Prefeitura do Rio, sempre presente.